Polícia Brasileira prende grupo que lucrou milhões de reais com o envio ilegal de pessoas aqui para o país. A ICE da Filadélfia anuncia a prisão e deportação de dois brasileiros fugitivos da justiça. Modo de depilação brasileiro que é sucesso aqui nos Estados Unidos pode ser arriscado segundo os especialistas. Número de brasileiros estudando nos Estados Unidos bate novo recorde. E brasileiro entra para o Guinness Book por uma habilidade esportiva inacreditável. E aí eu perguntei, será que é possível correr uma maratona por dia durante um ano? Olá, boa noite. Boa noite. Na contagem regressiva do verão, a técnica de depilação a cera conhecida como Brazilian Bikini disparou nos Estados Unidos. Está crescendo tanto que virou a queridinha das mulheres que moram aqui no país. Só para se ter uma ideia, pelo menos uma em cada oito pessoas escolhe a prática brasileira que é considerada a mais profunda e completa. Mas agora os médicos daqui estão alertando que essa técnica pode ter alguns riscos. Muitas mulheres estão recorrendo à depilação completa do corpo antes de colocar o bikini e ir à praia. A prática está sendo disputada em vários estados norte-americanos, onde as temperaturas estão disparando. E não é para menos. A técnica arranca todos os pelos do corpo profundamente, incluindo das áreas íntimas. Isso faz com que os fios demorem a crescer e a depilação dure mais tempo. Mas é exatamente por isso que os médicos estão acendendo o sinal de alerta para os adeptos da Brazilian Wax ou Brazilian Bikini. A cera tem a capacidade de arrancar até folículos capilares em áreas que elas têm uma função extremamente importante. Proteger o corpo da entrada de bactérias, patógenos e infecções da pele. Com a extração completa dos pelos, algumas áreas do corpo podem ficar expostas e, com isso, aumentar os riscos, ainda mais com bactérias na areia e no mar. Os médicos dizem que pessoas com psoríase, dermatite, diabetes ou sistema imunológico comprometido não podem se submeter a essa técnica de depilação. Eles alertam ainda que a Brazilian Wax só pode ser feita por especialistas preparados, que usem luvas, materiais descartáveis e em locais próprios. Quem optar por fazer essa técnica sozinho, em casa, principalmente nas áreas íntimas, corre riscos sérios e graves. Os pelos são estruturas que compõem a nossa pele e eles são responsáveis por manter a temperatura, proteger contra infecções, evitar o atrito da pele. E muitas pessoas recorrem à depilação à cera, que é uma técnica que puxa a pele junto para a saída dos pelos, a fim de buscar uma estética mais agradável. Porém, essa técnica pode ocasionar a perda de colágeno, deixar a pele um pouco mais flácida, também pode predispor a infecções, irritabilidade, manchas na pele. Nesse caso, indicamos outras técnicas que não a depilação à cera para a remoção desses pelos. A Polícia Federal do Brasil desmantelou um grupo criminoso que lucrou mais de 50 milhões de reais com um envio ilegal de brasileiros aqui para os Estados Unidos. Segundo as investigações, eles enviaram ao menos 448 pessoas aqui para o país com a ajuda de coiotes na fronteira com o México. A Polícia Federal de Goiânia deflagrou hoje uma operação para desarticular a quadrilha responsável por manter um esquema de contrabando de imigrantes do Brasil para os Estados Unidos. As investigações apontam que entre 2013 e 2018, o grupo teria movimentado cerca de 59 milhões de reais com o envio de ao menos 448 brasileiros ao exterior. Cada pessoa teria desembolsado em torno de 20 mil reais pela empreitada para chegar ao solo norte-americano com a ajuda de coiotes pela fronteira do México. Na operação de hoje, a PF cumpriu 12 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão em endereços de Goiânia e Anápolis. A PF disse que um dos integrantes do esquema foi incluído na lista vermelha da Interpol como foragido internacional e revelou que a organização criminosa contava com integrantes em outros estados brasileiros e também aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas eram responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar a fronteira de forma ilegal. Muitos migrantes, porém, não conseguiam fazer a travessia, mesmo com o pagamento dos valores cobrados, eram detidos na fronteira e deportados para o Brasil. Nos Estados Unidos, a polícia de imigração deportou dois brasileiros presos pelo E-Roll. Eles eram procurados pela justiça lá do nosso país por homicídio, tráfico de drogas e porte de armas de fogo. Luciano Silva Santos e a Dilson Rodrigues dos Santos não tiveram as imagens divulgadas. Eles entraram ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira sul em situações e datas distintas. Na época, eles foram presos e soltos para aguardar o processo de imigração aqui no país. Somente quando a Interpol anunciou que o nome deles estava na lista de fugitivos, o E-Roll foi acionado para prender os brasileiros. A Dilson Rodrigues dos Santos, que era procurado por homicídio, foi detida em Newark, New Jersey, no ano passado. Já o Luciano Silva Santos, condenado por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, foi preso em abril deste ano na Filadélfia, na Pensilvânia. A remoção dos dois para o Brasil aconteceu no dia 31 de maio. Eles foram entregues às autoridades do nosso país para cumprir as condenações. Depois do intervalo, tem reportagens sobre o recorde de brasileiros estudando aqui nos Estados Unidos. E a gente fala sobre a queda no número de trabalhos remotos aqui no país. Pelo segundo ano consecutivo, o número de estudantes brasileiros aqui nos Estados Unidos cresceu. Aumentou 10% e atingiu um número recorde de mais de 41 mil brasileiros. A Carolina Camargo tem todas as informações para a gente. Os dados abrangem desde a pré-escola até as universidades norte-americanas, incluindo cursos de línguas. Juntando todos esses alunos, o número de brasileiros que estava no território americano em 2023 chegou a 41.703, um aumento de 10% com relação ao ano anterior. Com isso, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking internacional de estudantes nos Estados Unidos, atrás da Índia, China, Coreia do Sul e Canadá. O levantamento mostra que, com o fim da Covid-19, o Brasil retomou o envio consistente de estudantes para os Estados Unidos. Os dados apontam ainda que a Califórnia, Nova Iorque, Massachusetts, Texas e Flórida são os estados preferidos dos estudantes brasileiros, sendo a maioria mulheres. Nota-se que, em 2024, essa procura vem crescendo e apostamos num número recorde de estudantes brasileiros nos Estados Unidos neste ano. Entre esses estudantes, existe uma predominância das mulheres, que estão cada vez mais interessadas em oportunidades no exterior, em desbravar o mundo e aprender. Entre os programas mais buscados estão os cursos de idioma. São programas de fácil aceitação, estão abertos para pessoas de todas as idades. Mas nota-se que a procura por programas de ensino médio e também universidade nos Estados Unidos, em função dessa grande tradição da educação americana, estão cada vez mais populares. E atenção recém-formados. Se você está buscando por um emprego remoto para iniciar a carreira e ganhar um bom dinheiro, acho que está na hora de mudar de ideia. Pois é, um estudo apontou que os trabalhos online estão diminuindo e pagando cada vez menos. Os melhores salários voltaram para os escritórios com a presença física. Os especialistas dizem que a vida está literalmente regressando ao normal e ao padrão tradicional. Isso significa que as pessoas estão voltando para os escritórios e abandonando os trabalhos remotos. Os salários também estão acompanhando essa tendência. Ganha mais quem estiver fisicamente no escritório do que online. As empresas estão usando os pagamentos para forçar os funcionários a voltarem às funções antigas. As companhias alegam que a integração no mesmo espaço oferece mais coesão e mentoria para as equipes, além de possibilitar a criatividade e inovação em conjunto. Para os especialistas, os reais motivos são outros. Volta do controle de horário, de trabalho e dos resultados dos funcionários. Os empregos remotos ainda existem, mas estão diminuindo e os salários são cada vez menores. Um estudo da empresa Leaders apontou que menos de 4% das funções que pagam mais de 250 mil dólares por ano ainda são online. E menos de 1% são híbridas, que dividem a semana entre o escritório e a casa. Você acaba se acomodando no home office e aí o fato de você falar, Ah, tem que sair de casa, pegar trânsito e tal, não sei o que, é cansado, é sofrido, é. Mas também é um pouco, acho que depressivo, porque você não vê mais nada na rua, você acaba se acomodando com aquilo de ficar só dentro de casa. Muitos dos nossos trabalhos eram fechados, em ambientes fechados, e por conta da pandemia a gente ficou um pouco recluso e não pôde fazer. Mas a minha opinião é que agora voltando ao normal, né, isso favoreceu muito. E o crescimento alavancou os serviços e voltou tudo ao normal. Uma família do Texas passou por um susto e tanto enquanto fazia um passeio em um carro aberto por um safári. É que uma girafa se aproximou do veículo e puxou com a boca um bebê que estava no banco traseiro sem proteção. Paisley Totten, de dois anos, estava ao lado da mãe, alimentando os animais, quando uma girafa a agarrou pela camisa e a levantou no ar. A cena foi gravada por uma pessoa que estava no veículo de trás. Jason, o pai da menina, disse que foi tudo muito rápido e que a esposa agiu no instinto para segurar a criança. A girafa queria pegar a bolsa com a comida, não ela. Foi um acidente, a gente sabe. Diz o pai da menina. Antes do puxão, a mãe estava gravando a girafa interagindo com a bebê atrás de comida. Por sorte, apesar do susto, a criança não sofreu ferimentos. Meu coração parou, meu estômago caiu, me assustou. Minha garota, minha garota. O caso está servindo de alerta para que os pais tomem cuidado ao levar os filhos para passeios como esse, em meio a animais que não são domesticados. No próximo bloco, mulher atingida por trem após ser deixada no trilho dentro do carro da polícia, ganha indenização milionária. E atenção, a Organização Mundial da Saúde confirma a primeira morte pela variante H5N2 da gripe aviária. Os antidepressivos fazem maravilhas para quem sofre com problemas de saúde mental persistente. Mas, segundo uma nova pesquisa, em média, 15% dos pacientes que largam os antidepressivos enfrentam uma espécie de abstinência. Muitos pacientes que enfrentam problemas de saúde mental têm dúvidas sobre o quanto uma pessoa pode se tornar dependente dos antidepressivos. E, diante dessa questão, pesquisadores decidiram entender melhor qual o percentual dessa possibilidade. Assim, após fazer uma revisão de 79 estudos, feitos com mais de 21 mil participantes adultos, se descobriu que cerca de 15% daqueles que descontinuaram os antidepressivos acabaram experimentando sintomas de abstinência, como tonturas, dor de cabeça, náusea, insônia e irritabilidade. De acordo com os dados publicados na revista científica The Lancet, Um em cada 35 participantes dessa pesquisa acabou experimentando sintomas graves depois de parar de tomar os antidepressivos. Esse é um medo bastante recorrente no consultório, um medo de começar uma medicação e, de repente, ficar viciada numa medicação. Existem medicações que têm esse potencial de dependência, como, por exemplo, benzo de azepínico, conazepam, alprazolam. Quando se usa por muito tempo, existe o risco disso acontecer. Não é o caso do antidepressivo. O antidepressivo é uma medicação segura, uma medicação eficaz. E, como toda medicação controlada, se ela é iniciada da forma correta, se ela é manejada da forma correta, os benefícios são muito grandes. Então, um recado que fica para quem precisa usar essa medicação é que não tenha receio de usar, porque, usando a medicação, os benefícios que ela vai trazer, a melhora que ela vai trazer sobre os sintomas, sobre a qualidade de vida, vai ser tão grande que vai superar qualquer receio. Então, essa é a grande questão, que o benefício que a medicação traz supera esses receios e esse estigma. Quem começa o tratamento e se permite ser tratado, percebe, comparando no começo, como a situação muda. E a intenção é, claro, que a proposição de um tratamento inclui, na maior parte dos casos, um começo, um meio, um fim e orientação. Isso não é algo que a gente planeja que se use sem uma data de descontinuidade. Para muitos casos, é um tratamento com começo, meio e fim. A Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte pela variante H5N2 da gripe aviária. O caso aconteceu no México, país vizinho aos Estados Unidos, e foi o primeiro caso confirmado em laboratório e relatado globalmente em humanos. Segundo a OMS, o vírus foi inicialmente detectado neste homem de 59 anos, que foi hospitalizado na cidade do México. Ele não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. Até agora, a fonte de exposição ao vírus neste caso é desconhecida. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que, neste momento, nenhuma transmissão da gripe aviária de humano para humano foi relatada nas Américas ou globalmente. Os vírus de gripe animal normalmente circulam em aves e porcos, mas também podem infectar humanos. As infecções em humanos são contraídas principalmente por meio do contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados. Mudando de assunto, uma mulher conseguiu uma indenização de mais de 8 milhões de dólares por um acidente impressionante e chocante no Colorado. Em 2022, ela foi algemada e deixada dentro de uma viatura policial. Só que esse carro foi atingido e arrastado por um trem de carga. A mulher acabou sobrevivendo e processou os departamentos de duas cidades. As imagens gravadas por câmeras policiais mostram a mulher sendo presa e colocada dentro de uma viatura que está parada na linha férrea. Minutos depois, um trem de carga atinge em cheio o veículo com a prisioneira dentro. O carro é arrastado por metros. E a Arena Rio sobreviveu ao impressionante acidente com diversos ferimentos pelo corpo, fraturas no crânio, pernas quebradas e outras lesões. Ela processou o departamento policial das cidades de Fort Lupton e Plateville, que aceitaram agora, dois anos depois, pagar uma indenização de 8 milhões e meio de dólares pela imprudência dos agentes. E a Arena ainda se recupera da tragédia com sessões de fisioterapia. Já os guardas foram condenados criminalmente pelo caso e perderam o emprego. Na faixa de Gaza, uma escola da ONU, em um campo de refugiados, foi alvo de um bombardeio aéreo israelense. Várias famílias ficaram feridas. Já na fronteira com o Líbano, terroristas usaram drones para atacar o norte de Israel. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. De Tel Aviv, o enviado especial da Record, Felipe Brandão, tem as últimas informações. Nossa equipe percorreu comunidades no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, que tem sido alvo de constantes ataques do grupo terrorista Hezbollah. Hoje, as forças de defesa de Israel confirmaram a morte do sargento reservista em um ataque com drones explosivos do Hezbollah, perto de Rurfej, ao norte de Israel. Outro soldado foi gravemente ferido. Nesta quinta-feira, um soldado israelense também morreu em um tiroteio com integrantes do Hamas, que tentaram se infiltrar em Israel a partir de Rafah, no sul de Gaza. Três terroristas foram mortos. Israel também bombardeou uma escola em Gaza, onde estavam terroristas. Líderes de 16 países com cidadãos que estão sob poder do Hamas, na faixa de Gaza, emitiram um comunicado hoje em conjunto, pedindo que o grupo terrorista concorde com a última proposta israelense, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O acordo propõe um cessar-fogo imediato e a libertação de reféns. De Ranita, Felipe Brandão, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, domo de calor afeta boa parte do país, elevando temperaturas para níveis de risco à saúde. E você vai conhecer o brasileiro que entrou para o Guinness Book por uma habilidade esportiva inacreditável. Américas no Ar. Oferecimento. Rejub Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. O Ninter, a melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse o ninteramericas.com e inscreva-se já. A primeira onda de calor extremo desse verão já começou e as temperaturas estão subindo rápido, através do sudoeste, em vários estados. Com isso, milhões de moradores do país estão sob alerta de calor. Em muitas regiões, os termômetros já passam de 110 graus Fahrenheit. Somente entre Califórnia, Nevada, Utah e Arizona, mais de 17 milhões de pessoas estão sendo orientadas a tomar cuidado com o calor excessivo até pelo menos o final de semana. Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Assistência Energética, essa deve ser uma nova realidade para o país, com as temperaturas se mantendo de 10 a 20 graus acima do normal para esta época do ano. Vale lembrar que o calor extremo mata. No último verão, por exemplo, 645 pessoas no condado de Maricopa, lá no Arizona, morreram por esse motivo. Fazendo dessa temporada passada mais mortal já registrada naquela região. O domo de calor que atinge o país hoje é provocado por um grande sistema de alta pressão que insiste em permanecer sobre uma área específica do mapa, retendo ar e calor. E com esse calorzão atingindo parte do país e os termômetros subindo para três dígitos, vem uma pergunta clássica. Você está usando o protetor solar? Olha, os médicos alertam que é preciso se proteger de forma correta dessas temperaturas recordes que podem provocar, por exemplo, câncer de pele. A reportagem é da Carla Marinho. Muitos não vivem sem, enquanto outros não usam de jeito nenhum. O protetor solar não é uma unanimidade, mas para os especialistas, ele é a melhor maneira de se proteger contra os raios solares nocivos à saúde. Então, diferente do que a gente ouve por aí hoje nas redes sociais, o protetor solar segue sendo um excelente remédio e um excelente cuidado para proteger a nossa pele, não só esteticamente, mas para a saúde dela em relação ao índice de câncer de pele. Tem muita gente que usa o protetor solar, mas da forma errada e nem percebe. Por isso, os especialistas lembram. Usar o protetor todo dia, tanto no inverno como no verão. Aplicar 15 minutos antes de sair de casa para fazer efeito. Reaplicar o produto a cada três horas, quando estiver ao ar livre. Aplicar quantidade generosa para cobrir todas as partes expostas ao sol. A dermatologista Susan Massick explica que as pessoas só passam no rosto e a maioria esquece de cantos menores, como mãos, orelhas e pescoço, por exemplo. Outra dúvida comum é com a grande oferta de produtos, como bases, hidratantes e fator de proteção variado. Fica difícil saber qual a melhor opção. A melhor dica, segundo os médicos, é escolher aqueles que são resistentes à água e de amplo espectro, ou seja, que proteja contra os raios UVA e UVB, com o fator 50 ou acima disso. Já quem possui pele sensível, a especialista sugere o protetor solar mineral, age bem e reflete os raios solares. Por último, os dermatologistas alertam para não esquecer da data de validade. Protetores vencidos não têm o mesmo efeito na pele. Quando você usa um protetor solar que já passou do prazo de validade, certamente você não vai conseguir ter a mesma ação de proteção e você vai estar prejudicando a qualidade da sua pele. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem chuva ao longo do dia, mínima de 61, máxima de 76. Essa chuva segue por Nova York, com máxima não passando de 84. A gente tem tempo em coberto em Norfolk, Atlanta e Charlotte. Já na Flórida, a gente tem Jacksonville e Tampa com tempo em coberto e chuva em Miami com mínima de 79, máxima de 89. New Orleans, tempo tímido também. Já em Houston, o sol começa a brilhar forte com máxima de 97 graus. Em San Antonio, máxima de 100 graus. Olha só, gente, lá no Texas realmente a situação começa a piorar. Olha só, para El Passo, a gente falou antes do calorão, 105, previsão de tempo em coberto. Em Albuquerque tem pancada de chuva ao longo do dia para dar uma aliviada no calor, mas mesmo assim fica em 97 a máxima. Em Phoenix, 110, assim como também em Las Vegas, mínima nessa região, não fica aí passando de 82. Em São Francisco também vai fazer bastante calor, com bastante sol, máxima de 64 nessa área da Califórnia. E um brasileiro acabou entrando para o livro dos recordes com uma façanha incrível e de tirar o fôlego. Pois é, ele correu mais de 366 maratonas, todas em dias consecutivos. A história, claro, viralizou. A reportagem é da Ilô Aura, Zem. Será que é possível correr uma maratona por dia durante um ano? A resposta para esta pergunta está agora no livro dos recordes, com o nome e a foto do brasileiro de 44 anos que correu mais de 15 mil quilômetros ao longo de 366 dias consecutivos. A distância percorrida pelo brasileiro equivale a uma viagem de ida e volta entre Curitiba e Nova Iorque. Não é à toa que muita gente, inclusive gente de sua própria equipe, duvidou da loucura proposta pelo maratonista. Ninguém acreditava no início que seria possível, mas eu falei, pessoal, vocês não precisam acreditar. Vocês só precisam trabalhar, dar o melhor de vocês, que logo, logo vocês vão passar a acreditar. Eu acreditava nisso. A única pessoa que não podia deixar de acreditar era eu. Eu acreditava que quando eu começasse a gerar resultado, a confiança das pessoas iria naturalmente aumentar. Ele, que abandonou uma carreira sólida numa multinacional para se dedicar a este desafio, conta que só o fez porque tinha seus propósitos bastante claros. Inspirar pessoas, construir um legado e contribuir com a ciência. E foi aí que eu convidei o Instituto do Coração, a maior organização de coração na América Latina, para participar. E eles toparam, eles falaram, ok, a gente vai te acompanhar, vamos fazer todos os exames cardíacos necessários para saber o impacto que isso vai ter no teu coração, no teu corpo. Mas antes disso, a gente vai submeter para um comitê de ética. Se o comitê de ética aprovar, aí a gente assina um contrato e te acompanha, e a gente vai escrever um artigo científico a respeito disso. Mesmo amparado pelos melhores médicos, Hugo não concluiu sua missão ileso. A lesão chegou. Chegou por volta da maratona 120, uma facete plantar. Por volta da maratona 150, uma pulbalgia, uma dor no pubis, que é uma lesão incapacitante, tira muitos atletas da atividade física, só que no meu caso eu não podia parar. Então, junto com a equipe médica, a gente estabeleceu um protocolo de recuperação ativa. Eu tive que caminhar durante cinco dias consecutivos. Então, eu corria por quatro horas, para quatro horas de média, uns 42 quilômetros. De repente, eu tive que caminhar uns 42 quilômetros. E eu caminhava em torno de dez horas, nove horas. E, para minha surpresa, muita gente veio caminhar também. Eu só pude conhecer essas pessoas porque eu estava caminhando, porque se eu estivesse correndo, elas não iriam aparecer. Então, até nos momentos difíceis, acontecem coisas boas. Todas as lutas e glórias do atleta estão reunidas em um livro assinado por Hugo, que agora divide o seu tempo entre palestras e preparamento. Sim, preparamento, porque o brasileiro que não desiste nunca já tem mais uma missão em vista. E, dessa vez, ninguém duvida. Eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, saindo de Prudobeino, Alasca, até a Terra do Fogo, em Ushuaia, na Argentina. Olha, Hugo Farias, parabéns, viu? É uma façanha e tanta, haja fôlego, né, Evelyn? Haja fôlego, mas incrível, assim. Eu não tenho nem palavras. Nem eu. Sabe onde eu ia fazer essas 366? Nunca. Eu ia fazer uma pela metade ainda. Gente, maravilhoso. Um atleta incrível. Incrível. Que orgulho que dá. Muito. Nossa, eu realmente... Mereceu, né? Mereceu, mereceu. Eu já estou vendo outros recordes chegando aí, porque... Ah, com certeza. O cara é bom, hein, gente? O cara é bom. Vamos tirar o chapéu, gente. A gente aplaude, parabéns, título reconhecido e importante. Isso aí. Vamos lá? Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio de Reis, a Divisão, e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.